E como vocês telespectadores acompanham, nós sempre fazemos matérias falando sobre poda de árvores, questão de corte de árvores e também sobre roçagem. E para trazer informação para você aí de casa, hoje nós estamos aqui na Secretaria do Meio Ambiente para falar com o secretário Aldinil para tirar essas dúvidas da população. Onde procurar quando você precisa desses serviços, como solicitar esses serviços e também o que foi feito até agora. Aldinil, vamos começar então falando sobre as podas. Para quem precisa fazer poda ou corte de árvore, em qual caminho deve ser? Então todo pedido de corte e poda de árvores deve ser feito aqui na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ou até para o próprio site da Prefeitura. Então como funciona? São duas modalidades que existem, tanto para o corte e para a poda, que seria a particular ou pela equipe da Sanetran, que é a nossa terceirizada. Então no serviço de corte, o munícipe vem, ele faz o protocolo. A partir disso, um fiscal da Prefeitura vai fazer a vistoria dessa árvore. Ele vai ver as condições fitossanitárias da árvore. Ele entendendo que a árvore está correndo risco com o perigo de causar algum acidente, é feita a autorização desse corte. Daí o munícipe pode ver como eles querem, vou fazer no particular ou vou deixar encaminhado para a equipe terceirizada. Então são as duas opções que tem. Como tem sido esse cronograma? Por exemplo, se uma pessoa solicitar o corte essa semana, mais ou menos quando ela vai receber esse serviço? O nosso prazo, para a vistoria, a gente está levando em torno de 15 dias para estar fazendo a vistoria. Agora o corte está demorando um pouco mais. O que houve? Ficou mais de um ano o serviço cancelado e teve também toda a demanda retraída da outra gestão, que alguns motivos, algumas árvores acabaram ficando. Então são árvores que estão sendo reavaliadas e estão sendo encaminhadas para corte. Então para ter ideia, o munícipe, ano passado nós autorizamos 529 cortes de árvores. Claro, em contrapartida, também nós doamos 3.400 mudas de árvores pelo viveiro, que a gente já pode falar desse assunto. Mas sim, dessas 529 árvores, 176 foram pela Sanetran e os demais um corte particular. Vamos funcionar no pedido de poda. Então, normalmente o munícipe também, ele vem ou a secretaria, ele faz a solicitação do pedido de poda. Nós autorizamos o particular, ou se ele for muito alto, ele pode deixar para a equipe da Sanetran também fazer. No particular, então ele assina um termo só, estando ciente que ele não pode fazer a poda radical. Então o que acontece muito é a poda radical e isso é passível de multa. Então, nesse termo tem até foto do que pode ser feito ou não pode. E isso normalmente já sai na hora. Ele chega aqui, pede pedido de poda, já sai na hora, ele pode estar autorizando o jardineiro ou ele mesmo estar fazendo a poda, desde que não seja a poda radical. Secretário, e outro problema que a gente vem acompanhando diariamente aqui através da TV Cultura é essa questão da roçagem em vários bairros da cidade. Fala para a gente se vocês têm feito essas notificações, porque a gente tem percebido que a população realmente que é vizinha a esses terrenos está bem insatisfeita. Quantas notificações foram feitas até agora? Sim, até fevereiro nós fizemos 63 notificações. Mas o que acontece? Nós publicamos no diário oficial o que chama notificação geral. Então com isso nós não precisamos mais notificar o proprietário individualmente. Nós mandamos diretamente para serviço isso daí. Para isso nós montamos um processo, então nós tiramos a foto antes do lote, mandamos para serviço, que está demorando em torno de 30 dias para ser feito. Feito o serviço nós voltamos e tiramos novamente foto do lote para comprovar que o serviço foi executado. Secretário, e qual a orientação quando existe um terreno com mato alto, mas se trata de terreno público, né? Como fazer essa denúncia e quem fiscaliza? Assim, a Secretaria do Meio Ambiente nós somos responsáveis por lotes particulares, tá? Então as secretarias, a parte de área institucional, que é os terrenos da prefeitura, a Secretaria responsável é de serviços públicos. Da mesma forma com que a gente pode estar fazendo uma denúncia pelo site ou indo até a secretaria, só que daí seria a Secretaria de Infraestrutura ou Serviços Públicos, que é o mesmo local. Aproveitando então, deixa aí o e-mail, o telefone aqui da Secretaria para quem precisar fazer alguma denúncia ou precisar enviar algum requerido. Ah sim, o nosso telefone é 3156-0333. Ele tem o WhatsApp também nesse número, ou aqui na própria Secretaria, né? A gente trabalha das 9 da manhã a 1, desculpa, das 9 às 11 e da 1 às 17 horas. A gente trabalha das 9 da manhã a 1, desculpa, das 11 e da 1 às 17 horas. A gente trabalha das 9 da manhã a 1, desculpa, das 11 e da 1 às 17 horas.